Olá, mulheres republicanas de todo o Brasil. Dezembro está sendo um mês para a Larde Especial. Atendendo ao nosso chamado, muitas secretárias estaduais do movimento de mulheres republicanas têm se desdobrado e vários eventos foram realizados nos últimos dias com o intuito de filiar mais mulheres aos republicanos. Tivemos ato de filiação em Fortaleza, live de fim de ano com filiação em Maratá, no Rio Grande do Sul, encontro municipal de mulheres republicanas em Ananideua, no Pará, filiação de mulheres republicanas de Goiás, filiação dos municípios de Ilhéus e Barreiras, na Bahia, filiação da Jane Silva, em Minas Gerais, filiação em Arroio do Sal, também no Rio Grande do Sul, com a presença dos movimentos femininos de Capão da Canoa, Santo Antônio da Patrulha, Torres e Cidreira. Isso sem falar dos diversos eventos lembrando os 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, entre outros. É muito gratificante ver que estamos enganjadas em prol de um único objetivo, de norte a sul do Brasil. Essa agenda movimentada vai render fruto, certamente, nas eleições de 2022. Agradeço a confiança do nosso presidente nacional, o deputado Marcos Pereira, e agradeço a cada uma das secretárias estaduais e municipais que estão levando mulheres republicanas a se tornar um caminho de transformação na política brasileira. Vamos juntas, vamos em frente, mais do que nunca não podemos esmorecer. Um forte abraço, que Deus abençoe a todas e contem sempre com a gente.